Fim de ano e a movimentação aumenta nas ruas e nas estradas pelo Brasil afora. Há quem ande depressa para fazer as compras na cidade e há quem viaje para outros lugares no feriado prolongado e a virada do ano. Segundo a concessionária B Colinas, o movimento nas rodovias administradas por ela deve ser de cerca de 759 mil veículos até o dia 1º. A rodovia Castelo Branco, uma das principais vias de acesso para o interior do estado, cujo trecho vai de Itu a Atatuí, deve receber 247 mil veículos no ano novo. Já a SP75 das rodovias Aquimedes Lamoglia, prefeito Helio Steffen, engenheiro hermeno de Oliveira Penteado e Santos Dumont, que liga Itu a Campinas, deve receber 202 mil veículos. E na SP300, que liga Tietê a Jundiaí, são esperados 126 mil veículos na virada do ano. Para quem optar por viajar de ônibus, por exemplo, várias linhas estão sendo estendidas para a população. As rodoviárias contam com guichês e informações para os usuários, que aumentam a demanda nessa época do ano. Sobre horários e destinos, eles podem sofrer alterações de acordo com cada empresa.